ó galera até com a marquinha aqui hoje ó vou dar um pau nessa ninja não vou provar que a cv mil anda mais que a ninja mil a parte boa cara ele protege para caralho isso aqui isso aqui apoia aqui e aqui no dia porra cheguei atrasado cara eu saí de casa caralho cadê a lua tive que voltar a buscar a luva nem se parou de gravar porra não tava gravando não é o que que você já tomou café alguma coisa em casa quer tomar uma coisa sem pressa não tomou nada nada vou tomar só um mate ali gostar ali porra motoca lá caralho velho e deixa eu ver se tá ligado isso aqui agora tá gravando olha isso para não riscar a moto é e é demonstra ó galera até com a marquinha aqui hoje ó vou dar um pau nessa ninja não vou provar que a cv mil anda mais que a ninja mil e agora você pode dar um pouco é então pneu cheio de cera não pode acelerar muito tá com quantos quilômetros a moto já rodou tudo isso e aí eu não sei onde tá o que a temperatura 46 quilômetros puta que eu pariu é coisa linda e vamos encostar lá ó e esse aí é a parte boa cara ele protege para caralho isso aqui isso aqui apoia aqui aqui no chão se cai ó ele fica por cima do outro parafuso não tirar ele tira o original e põe esse é muito bom é uma quedinha e dá para segurar aqui ó da traseira é e tá sujo só porra passei c2 ontem na corrente para pneu tava 150 cara a internet tá 200 porrada é que já vem com três tubinhos para você encher tem 40 libras mais um pedaço de macarrão e o aplicador que você não fica na estrada né é eu vou tomar uma coca-cola de mentira não toma coca-cola bende corante ó o o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.